Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou o Ney Neville, líder de negócios de Natura e Avon. E hoje também eu vou conhecer a revista Ciclo 2 da Avon. Eu sei que já começou em vários lugares, já era pra ter gravado. Inclusive, a do Ciclo 3 tá aqui comigo, né? E agora chegou a vez de dar uma olhada junto com vocês, conhecer. Eu sei que eu tô meio devagar aqui no canal, mas tô buscando novidade. E começo de ano é bem mais calmo, né, gente? Mas vamos lá fazer o nosso negócio acontecer? Você 2024 já tá com tudo, né? Hoje, 15 de dezembro. Aqui, Avon trazendo, vem aí, muita cor e alegria. A coleção Dopamina vai elevar os níveis de felicidade da sua make. Vem curtir essa tendência. Olha, gente, capa tá linda, né? Vamos conhecer, então. Color Trend, trazendo aqui, ó. Cada look é uma festa. As cores da coleção Dopamina vão inspirar você a trazer animação. De um sábado de carnaval para a sua maquiagem de todo dia. Nossa, já tão falando de carnaval, né, gente? Ó, delineador líquido nas cores novas para você receber muito confete na avenida. Batom, esmalte, lápis. E aqui já começando com tudo, ó. Na compra de qualquer batom, Kismat, da página 5, leve o delineador olhos e boca por R$ 8,39. 35% de desconto, tá? Lápis, olho e boca. Ó, batom. Olha que coisa, que lindo, que festival de cores, né? Coleção Dopamina vem deslizando para elevar o olhar e o astral. As novas cores do delineador líquido deslizam suavemente e abrem alas para uma make super criativa e divertida. Explosão Rosa, Obsessão, Shot de Positividade e Good Vibes. E tem um azul Calmaria também, tá? R$ 19,90 cada um. O que achou, gente? Olha aqui isso. Olha as cores como estão maravilhosas, né? Aqui também esmalte, R$ 5,99, ó. Mais produtos. Eu vou dar uma passadinha, né? Não vou ficar falando de tudo para a gente não deixar esse vídeo muito comprido, né, gente? Então, bora lá. Trazendo aí promoções também de verão. Ó, delineador R$ 19,99, iluminador. Aqui esmalte efeito perolado, R$ 7,99 e promocionados. Esmalte coleção digital, três lindas cores. Aí tem a coleção Mickey, tem promoção de esmalte, tem promoção em batom, tem promoção em pó compacto. E a máscara não está promocionada, nenhum delineador. Aqui nós temos base mate real, color trend. Ó, base, base líquida e base em bastão. Lembrando que a base líquida está em promoção ou promocionado, né? Aqui também trazendo os pó, ó. Pó compacto facial, prova d'água e pó compacto normal, né? Prova d'água, normal. Lembrando que quem está na promoção é o normal. Máscaras. Essa aqui, ó. Alongadora, promocionado e extra volume também. Aí tem delineador, marrom, preto, lilás, branco, R$ 19,90 a cada um. Tem lápis promocionados, né? Aqui, delineador retrátil. Se comprar R$ 2,10,99 cada. Os brilhos roletes. Promocionados. O que mais? Máscara em color, que vende muito, tá, meu povo, ó. Kit olhar natural. Máscara em color, mais lápis de sobrancelhas. R$ 24,99. Batons. Batom líquido. Batom mate. Né? E aqui começa Power Stay. Make power, make que fica. Power Stay é maquiagem que veio para ficar. Se maquiar, é querer se sentir bonita e expressar seu estilo com cores que abracem sua personalidade. A Avon tá aqui com opções para todas as peles, estilos e intenções. Arrasando, né? Ó. Sucesso de venda, tá? Lembrando que quem tá na promoção é com glitter. R$ 34,99. Quando tiver promoção, gente, aproveita. Pense nos batons do momento que vende muito. Então, assim, a gente já viveu aí no... Né? Nos meses aí de Natal, das revistas 17, 29 e 20. Esses batons foram sucessos e muita falta. Então, assim, veio de novo. Saia na frente, se garanta, tá? Aqui nós temos promoção também de delineador. Ó, as cores estão do lado. Tem promoção também de corretivo. Se levar R$ 2,21,99 cada um. Aqui é pra você, né? Qual tom de pele mais se aproxima do seu. Você vai olhar na modelo e também olhar aqui fora, né? Ou na pele da modelo ou fora, tá, gente? Ó, viu? Dentro, aqui no quadradinho e nela também. Bem legal esse... Essa ferramenta, né? O que mais? Aqui estão as bases, refio. Quem tá na promoção, ó, base líquida, tá? Pincel R$ 45,99. Aí tem a Trata Make, trazendo, ó, kit Trata Make. Leve o base, cero, mais o batom. R$ 85,99. Aqui promoção de batons, ó. Página 42, 43, 25, 99 cada um. Tá? Tem muito batom aí pra você. Olha isso. Festival de cores. Né? Muito batom. Outra color. Lip. Aí vem as máscaras, trazendo, ó, 5 em 1. Gênios, R$ 45,99. Promocionado. Lembrando que custa R$ 54,90, tá? Tem promoção de lápis para sobrancelha. Novo iluminador facial em bastão. De R$ 61,00 por R$ 45,99. Promoção de demaquilante. Aqui também, ó. Na compra de perfume Love You. Touch. Olha, ó. Leve a paleta de sombra para R$ 49,99. Então, ó. Você vai lá na página. É... 57 e 59. Já, já a gente chega lá. Aqui esmaltes, que vende muito bem, né? Festival de cores também. Então, aqui a promoção, ó. Além dele estar em promoção. R$ 99,90. E esse também, ó. O Love You. Também o frutal. Floral frutal. R$ 59,99. E aí tem a promoção, né? Comprova. E você vem aqui na página, ó. Tá? Ó. Se você quer a paleta, arrasa aí na compra do Love You, né? Quer sentir? Sinta a emoção de uma noite especial com o Love You. Aí vem o Surreal Garden, R$ 64,99. Qualquer um da página R$ 60 e R$ 61. Todos eles, tá? Aqui tem os Far Away. Embalagem linda, né? O Emery, R$ 69,90 por blanca. Promoção aí dos Petit. Os Attraction também tá na promoção. Esses aqui de baixo, tá? Sensation. Black Essential. Exclusive. Cegno. 300 quilômetros. Os... Os Mans que mais, né? Olha. Novo formato. Que gracinha. É pra diferenciar, né, gente? Tá? 75 ml e... 150 ml esses. Aqui tudo, né? Bora splash. Aí começa Renew. Trazendo promoção aí de sabonete gel de limpeza facial. Tem promoção também esfoliante duplo. Né? Que mais que temos aí em promoção pra você? Aqui, ó. Promoção do Ultimate. Ó. O que mais? Promoção também no uniformizador, tom e textura, creme facial. Aí nós temos também, ó. Pau é cero renovador. Chique é rimo, né, gente? 129,99. Já conhece? O Protinol. É uma tecnologia que só Renew tem. E que ajuda a aumentar os dois tipos de colágeno. Que garantem a qualidade da estrutura da nossa pele. Quanto mais colágeno, mais elasticidade e firmeza. Tá? E essa embalagem tá linda, né? Protetores. Tem promoção. Aqui nós temos o tônico. Ó. Hidratação uniformizadora da Avon Care. Aqui nós temos creme facial anti-sinaios de Avon Care. Clea Skin. Lembrando que, ó. Sabonete de limpezas. Comprar dois, 13,99 cada um para lavar o rosto. Aqui tem máscara cavão. Preta com cavão. 21,99. Ó. Não é não, tá? É muito importante a gente... No carnaval precisamos falar sobre assédio. E não é não. E a gente já sabe que no carnaval acontece de tudo, né, gente? Então, ó. Seja homem, seja mulher. Não é não. Tá? Instituto Avon. A Ângela tá aqui. Guia de bolso. Aí começa a Avon que é corpo. Tem promoção de, ó. Creme para as mãos. O corpo também 10,49 cada. O que mais? Aqui de 700 ml. Aqui tem louvas de silicone. Se comprar dois, 9,99 cada um. Avon Care Baby. Tem promoção de shampoo dois em um. Tá? Tem promoção também de calming. Loção hidratante para o corpo. Aí vem a Avon Simple Delicate. Sabonete líquido íntimo. Fotework para pés. Protetores. Tem criança, tem adulto. Tem pós-sol com promoção. O protetor solar FPS 60 por R$ 52,90. Aqui também, ó. Leve o maior pelo preço do menor. 80 gramas grátis, tá? Maior pelo preço do menor. Asando, né, gente? Aí começa desodorantes Rolon. Em creme. Ó. Del Corporal. Né? 20% de desconto. R$ 29,99 cada um. Aí começa Advanced Techniques Kit Cachos. Promocionado, ó. R$ 59,90 o kit. Tem promoção de sério de tratamento finalizador. Lembrando que tem óleos também, tá? Kit hidratação profunda. Promocionados, ó. Bastante promoção aí, né? Para vários tipos de cabelo. E aqui, festival de verão, ó. Máscaras promocionadas. Desodorantes. Leve três, pague dois. Lembrando que é cada três, hein, meu povo? Para pagar o valor de cada dois. Promoção também de Aqua Vibe. Tem refrescante, 300 ml. Óleos promocionados, ó. Fios macios. Cachos bem estruturados. Ajuda a reduzir a quebra. Protege os fios. Muita promoção, hein, gente? E aqui, ó, o quê? Isso é de 90 ml. Ah, de 30, de 90. Olha aqui, tudo. Aí tem o Vitamina C com promoção. Olha, meu povo, olha de aproveitar. Vende muito, hein? Hidratante, ilumina a aparência. Tem EF-50. Tem proteção antioxidante contra a poluição. E a luz artificial. Ideal para usar antes da make. Aqui, os cremes depilatórios também, que vêm de muito sucesso de venda, né? Corpo, rosto, ó. Arrasando aí, hein? Mais protetores na promoção também. E aqui, para a gente encerrar, mais promoções aí também de protetores, né? Que é o protetor solar FPS30. E o outro é o... Cadê? Controle brilho, hidratação, UVA, UVB, toque seco. Arrasando aí, né? Promocionados aqui, ó. Protetor solar, rosto, controle de brilho, tá? Muito bom. É isso. Então, agora eu vou gravar a revista Von Ciclo 3, para a gente conhecer também. Para a gente entrar o ano aí com as revistas em dia, né? Aqui no canal. Estou voltando. O negócio está ficando bom para a gente ficar parado, né? Beijo e até o próximo vídeo. Te desejando aí muito sucesso, muitas vendas, muitos pontos nos seus pedidos, se você é consultor de Beleza Natura e Avon. Não deixe de vender as duas empresas. Não deixe de ganhar das duas marcas, né? Tanto Natura quanto Avon. Faz seu pedido Natura, faz seu pedido Avon. Arrebenta, gente. É ano de ganhar dinheiro, viu? Beijo! Tchau! 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 Tchau!